Bom dia pra você, agora são 10 horas em Manaus, o primeiro Boletim Tempo de 2017 começa agora. E nesse domingo a maior rebelião do Amazonas deixou mais de 80 mortos no Compage. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a chacina foi causada por uma disputa entre duas facções criminosas, FDN e PCC. O vai e vem de viaturas e ambulâncias deixava claro. O clima estava tenso nos presídios localizados na BR-174. Aconteceu muita morte, estou tendo muita morte lá, mas eles não deixam ninguém entrar. Tem refém, tem... estão matando, entendeu? Estão matando, tem crianças. Quem estava visitando presos voltava desesperado. Eles atiraram no detendo da fé de todo mundo, não respeito criança, não respeito ninguém. A entrada do ramal que dá acesso ao complexo penitenciário Anísio Jobim, o Centro de Detenção Provisória Masculino e o Instituto Penal Antônio Trindade foi fechada pela polícia. Nesse trecho de áudio dá pra sentir o clima de tensão e ouvir tiros e explosões. Estou todo mundo armado, trocando tiro com a ROCAM. Tem três viaturas aqui, uma da Força Tática e duas da ROCAM. A agitação nos presídios começou após o registro de uma fuga no IPAT. Em seguida, os detentos do regime fechado do COPAGE iniciaram uma rebelião. Aqui, do lado de fora, no ramal que dá acesso aos presídios, os familiares aguardavam apreensivos, porque a informação que chegava era de centenas de mortos. A polícia ainda tentou acalmar os ânimos dos familiares que aguardavam notícias na entrada do ramal. Aí será lá na frente, não vai ajudar em nada. Vamos manter a calma que é melhor, vamos manter a calma que é melhor. Mas, quando as primeiras viaturas do IML começaram a passar, não teve mais como esconder. Os detentos tinham assumido o controle do COPAGE. E minutos depois, veio a confirmação. Mais de 80 presos tinham sido executados até o fim da noite deste domingo. A maioria dos mortos foi decapitada. Seis tiveram as cabeças jogadas para o lado de fora do COPAGE. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas diz que o massacre foi uma briga entre duas facções criminosas. A Família do Norte, FDN e o PCC, Primeiro Comando da Capital. É provável que tenha sido, sim, briga de facções. Até porque isso vem acontecendo em outros estados e o nosso aqui não é diferente. Os detentos filmaram e divulgaram as imagens da chacina. A maioria dos mortos foi colocada nos corredores e em carrinhos de supermercado. Nesse vídeo, os presos exibem cinco cabeças decapitadas. Segundo eles, eram de membros do PCC. Do lado de fora, familiares dos detentos acusavam a PM de participar das execuções. É o Raílson, é conhecido como Anjinho, e o outro, eu não tenho como falar quem era, mas eu estava lá e eu vi que foi polícia que matou. Nossa equipe de reportagem ainda entrou no presídio com a PM a pedido dos detentos, mas não fomos autorizados gravar. Lá dentro, um dos líderes da rebelião, identificado como Marabá, era quem negociava com a polícia. Ele exigia a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Pascarelli, do juiz Carlos Valois e do desembargador Sabino Marques. Porém, durante toda a noite, não entraram em um acordo. Até a madrugada, a polícia ainda negociava a liberação de 13 agentes carcerários mantidos reféns pelos detentos. Ao todo, cerca de 80 detentos conseguiram fugir do IPAT. Depois da fuga, um deles, identificado como Brian Bremer, ainda publicou uma foto numa rede social, dizendo que tinha acabado de fugir da cadeia. Provavelmente foi uma ação para tirar a atenção para que realmente fosse feito o ataque ao PCC no compadre. Até o fim da noite, apenas 15 tinham sido recapturados. Muitas famílias tentaram entrar no ramal, mas a polícia usou balas de borracha e spray de pimenta para dispersar quem tentava furar a barreira. Estão matando o pessoal! Estão fazendo aqui no balão! E olha, sobre essa rebelião que você acabou de conferir, uma coletiva é realizada no Centro Integrado de Comando e Controle, aqui na capital, e os detalhes completos você confere no programa agora e também no Jornal em Tempo de hoje. E no primeiro dia do ano, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, tomou posse. O vereador Wilker Barreto foi reeleito a presidente da Câmara de Manaus. A solenidade foi no Teatro Amazonas. A solenidade foi no Teatro Amazonas, que lotou na presença de convidados. no centro da capital, com a posse dos 41 vereadores e composição da mesa com as autoridades, presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Wilker Barreto, e teve continuidade às 5h45, com a chegada do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Autoridades civis e militares fizeram parte da mesa da sessão. Houve a execução do hino nacional e, logo depois, a tomada de compromisso solene individual, assinando termos de posse e juramento. Os vereadores ouviam atentamente o discurso do prefeito, que se emocionou ao receber a chave da cidade pela esposa. Arthur Neto falou sobre as responsabilidades de assumir o cargo pela terceira vez. Ele não anunciou ainda os novos secretários. A construção do BRT será prioridade nos quatro anos da gestão. Como é um governo de continuidade, a gente vai fazer as modificações que têm que ser feitas já na primeira semana de janeiro. Não havia necessidade de ser agora. Tem que ser o marco zero da mudança nos patamares de mobilidade urbana e esse será um papel a ser cumprido pelo vice-prefeito Marco Rota, que terá outras atribuições e um papel muito ativo e proeminente no nosso governo. O vice Marcos Rota falou da responsabilidade como parlamentar há mais de 18 anos e hoje ser um vice-prefeito. Saio desse universo agora, legislativo, e parto para o executivo. Mas é uma grande oportunidade que tenho para retribuir o carinho, a atenção e, acima de tudo, o acolhimento da cidade de Manaus, que é a grande responsável por esses 18 anos de mandato parlamentar. Das 41 vagas para vereadores, só 21 conseguiram se reeleger. Logo depois da solenidade, o presidente da Câmara convocou os vereadores para uma reunião no plenário da Câmara Municipal de Manaus, onde aconteceu a eleição da mesa diretora para o bienio 2017-2018. Os candidatos foram os vereadores Chico Preto, Joana Dark e Wilker Barreto. O vereador Wilker Barreto, do PHS, foi eleito com 38 votos. Durante a eleição da mesa diretora, ele disse que pretende continuar ao que classificou de avanços. Ele destacou que o último bienio que também presidiu foi de dificuldades devido à crise financeira e econômica do país. Ele ainda falou que, neste período, o parlamento obteve conquistas e realizou medidas importantes. Chamar contratos, ver a possibilidade de enxugar aqui e ali, ou seja, não vai ser fácil. É sabedor que o nosso próximo orçamento é 3 milhões a menos do que é 2016. Então nós temos muito desafio. Além de Wilker, a nova mesa diretora eleita na Câmara Municipal inclui Felipe Souza, do PTN, na primeira vice-presidência. Reiso Castelo Branco, do PTB, na segunda vice-presidência. Fred Mota, do PR, na terceira vice-presidência. Vem como o missionário André, do PTC, Isaac Tayhá, do PSDC e Carlos Porta, do PSB, como primeiro, segundo e terceiro secretários, respectivamente. A lista é fechada com Everton Assis, do PPL, e Diego Afonso, do PDT, sendo eleitos, respectivamente, ouvidor e corregidor da Casa. E Glória Carrati sendo reeleita secretária-geral. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã.